Eu cheguei das minhas vidas aos seus pés Critiquei os meus negócios de amor Implorei cada pecado de mim Que já fiz da sua parte que diz Que você não quer mais saber de mim Livre para amar, labirinto seu infeliz Sabe lá, vamos chegar até o fim Foi assim que o dia raiou Na maré, na maré, na maré No céu azul Ilusão, ilusão Sabor da paixão Foi assim Foi assim Foi assim Que o dia raiou, que o dia raiou Na maré, na maré, na maré No céu azul Ilusão, ilusão Sabor da paixão Que amei Que naveguei Eu só sei O meu bem querer O que não tem fim Sempre acaba assim Como foi Como foi Como o dia raiou Foi assim Que o dia raiou Na maré, na maré, na maré No céu azul Ilusão, ilusão Sabor da paixão Sabor da paixão Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Que o dia raiou, que o dia raiou Na maré, na maré, na maré No céu azul Ilusão, ilusão Sabor da paixão Sabor da paixão Sabor da paixão